Quando Belly começou a perceber que seu filho estava demorando mais do que o normal para voltar para casa depois da escola, ele soube que algo estava errado. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando seu filho de repente não tinha mais dinheiro no bolso para brinquedos ou guloseimas. Isso acendeu um alerta na mente de Belly. Decidido a descobrir o que estava acontecendo, ele resolveu seguir seu filho em segredo um dia, e o que ele descobriu o deixou chocado. Quem Arantes, que tinha apenas oito anos na época, vivia na cidade rural de Davao, nas Filipinas, com seus pais? Mesmo tão jovem, quem era incrivelmente responsável? Todos os dias, ele ia e voltava da escola sozinho. Mas quando começou a chegar em casa cada vez mais tarde, o pai de quem sabia que algo estranho estava acontecendo. Belly Arantes era um homem trabalhador. Ele administrava uma pequena oficina mecânica de carros, mas alguns meses eram melhores que outros. Para sustentar sua família, Belly precisava se dedicar ao máximo ao seu trabalho. Ele sabia que nada na vida vinha de graça. No entanto, quando seu filho começou a se afastar secretamente depois da escola, Belly percebeu que havia cometido um erro. Apesar de sua família de classe média às vezes passar por dificuldades, Belly sempre fazia questão de dar uma pequena mesada a seu filho. Para ele, era importante ensinar a quem o valor do dinheiro desde jovem. Porém, estranhamente, quem estava sem dinheiro há duas semanas? Para onde estava indo o dinheiro? Eu preciso descobrir com o que o quem está gastando o seu dinheiro. Depois de duas semanas de comportamento estranho de seu filho, a curiosidade de Belly estava a mil. Ele decidiu que já era o suficiente. Naquele dia, ele deixou a porta da garagem ligeiramente aberta enquanto trabalhava, para poder observar exatamente quando quem chegasse em casa. Mas ficou um pouco desapontado quando viu seu filho abrindo o portão e entrando pontualmente. Belly observou silenciosamente enquanto o garoto corria para dentro de casa. No entanto, dez minutos depois, quem saiu novamente? Belly notou que seu filho ainda estava com a mochila da escola nos ombros. Mas por quê? Pelo jeito como a mochila pendia, o pai observador percebeu que ela estava vazia. Belly então observava e depois de dar a quem uma pequena vantagem, Belly começou a segui-lo. O menino caminhou até o mercado local, e Belly observou de longe, esperando para ver o que aconteceria. Quando quem saiu, a mochila antes vazia, estava agora cheia. Quem então virou à esquerda e continuou andando pela rua? À medida que avançava, as cafeterias de esquina deram lugar a lojas de penhores, ferros velhos e bares. Ele estava se dirigindo cada vez mais para a parte mais perigosa do bairro. As suspeitas de Belly aumentavam enquanto ele seguia seu filho. Definitivamente, aquele não era lugar para um garoto de oito anos. Quando quem entrou em uma rua lateral, Belly o seguiu de perto, tomando cuidado para não ser visto. Ele espiou ao virar a esquina e ficou surpreso com o que viu. Belly ficou perplexo ao ver seu filho parado no meio de uma rua deserta. Ele observou enquanto Kim se abaixava lentamente, assumindo uma posição agachada. Em seguida, o garoto puxou algo de sua mochila. Belly, completamente intrigado, se perguntava o que seu filho estava fazendo. Foi então que ouviu um som baixo e notou movimento nos arbustos de ambos os lados da estrada. De repente, três animais surgiram de seus esconderijos, correndo em direção ao garoto agachado. Eles se aproximaram e começaram a circular ao redor de Kim. Belly não sabia o que pensar do que estava vendo. Porém, de repente, o encanto foi quebrado e seus instintos paternos entraram em ação. Ele começou a correr. Belly alcançou Kim rapidamente e tentou afugentar os cães vadios. Mas logo ele entendeu o que estava acontecendo. No chão, havia pratos descartáveis e latas de comida para cachorro. Os cães de rua estavam em péssimo estado, claramente subnutridos, com manchas de pelo faltando em seus corpos. Fiquei envergonhado em admitir que inicialmente senti repulsa, confessou Belly. Mas seu filho estava prestes a lhe ensinar uma lição valiosa. Os cães, que quem havia nomeado de Brownie, Fitei e Blackie, tinham encontrado um amigo e cuidador em seu jovem salvador. Os cachorros, felizes, se deliciavam com a comida, balançando suas caudas alegremente. Quem levantou os olhos e viu o rosto sério de seu pai, ele sabia que devia uma explicação. O garotinho contou tudo, explicando que tinha usado sua mesada para comprar o máximo de comida possível para alimentar os cães de rua. Durante duas semanas, ele vinha a esse lugar todos os dias para alimentar os cachorros abandonados. Belly ficou impressionado. Ele sabia que precisava compartilhar o que tinha testemunhado. Em fevereiro de 2014, Belly tirou agora a famosa foto de seu filho alimentando os cães e apostou no Reddit. A imagem rapidamente chamou a atenção de amantes dos animais ao redor do mundo. Meu filho mudou completamente minha perspectiva, escreveu Belly. Ele ficou comovido com as ações altruístas de Ken, mas também preocupado com a saúde do filho. Então, pai e filho chegaram a um compromisso. Como os cães eram de rua, Belly estava preocupado que eles pudessem transmitir doenças, como Sarna. Ele disse a Ken que compraria comida para os cachorros sob uma condição. Quem teria que tomar a vacina contra a raiva e carregar desinfetante em sua mochila? Enquanto isso, a postagem de Belly no Reddit ganhava popularidade. Nem o pai nem o filho poderiam ter previsto a resposta do mundo. Quando Ken contou ao pai que seu sonho era, eventualmente, abrir um abrigo para animais, Belly ficou ainda mais tocado pela determinação e bondade do filho. Quem sonhava em cuidar dos animais negligenciados que viviam nas ruas de Daval? Quando ele contou ao pai sobre seu sonho de abrir um abrigo para animais, Belly sorriu diante das ambições extraordinárias de seu filho. Ele explicou gentilmente que isso exigiria muito dinheiro e provavelmente levaria uns 20 anos para se tornar realidade. Mas então, a internet entrou em ação. Depois de ver a resposta incrível à sua postagem no Reddit, Belly decidiu criar um site para quem chamado o Happy Animals Club, o clube dos animais felizes. Ele também permitiu que Ken levasse Blackie, Fitei e Brownie para casa, para cuidar deles. Em pouco tempo, estavam gerenciando um pequeno abrigo na garagem. Belly ajudou Ken a postar atualizações em seu site, e a resposta foi fenomenal. Eu amo animais. Tenho um cachorro resgatado e dois gatos resgatados, compartilhou o jovem Ken em seu site. Desde que me lembro, sempre quis abrir um abrigo para ajudar os cães e gatos de rua. O principal objetivo do Happy Animals Club seria resgatar cães do canil municipal. O oficial do canil disse que a maioria dos cães é sacrificada porque apenas 20 a 30% dos donos reclamam seus animais, e nenhuma organização de bem-estar animal está fazendo algo a respeito, explicou Ken. As doações começaram a chegar de apoiadores de todo o mundo. Ken e seu pai conseguiram alugar um terreno de mil metros quadrados por um ano, compraram materiais de construção e contrataram carpinteiros. Após meses de trabalho árduo, o Happy Animals Club de grande porte estava pronto para funcionar. O abrigo agora possui dois grandes recintos, dois apartamentos e um anexo. Anos depois, Ken, agora adolescente, conseguiu manter seu poder de ajudar os animais. Seu abrigo de animais e santuário, que não prática eutanásia, cresceu graças aos voluntários que ajudam Ken e sua família a gerenciar o local. O site do Happy Animals Club é muito ativo e todos são atualizados sobre o que está acontecendo no abrigo e santuário, bem como sobre o progresso dos animais resgatados. Mas agora o abrigo não se limita apenas a acolher cães. Assim que as instalações adequadas foram construídas e os recintos erguidos, Ken também começou a resgatar gatinhos e gatos da área. Ele mantém uma lista completa de animais disponíveis para adoção em seu site, para que possa encontrar um lar amoroso para todos os seus resgates. O que acharam desta história? Comentem aí! Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima história!